Olá pessoal, estamos de volta para a segunda videoaula aqui da disciplina psicologia e eu sou a professora Priscila e estarei conduzindo essa discussão do segundo capítulo do livro psicologias que é a bibliografia que nós estamos utilizando nessa disciplina. O capítulo 2 ele vai tratar, vai trazer a discussão teórica sobre a evolução da psicologia enquanto ciência e esse capítulo vai começar abordando uma questão muito importante que eu considero de extrema importância para a gente poder entender os processos, que é a compreensão do desenvolvimento de um ser, de uma teoria de algo, que nesse caso aqui é a psicologia. Então a psicologia ela tem uma história, ela traz uma história que é uma história evolutiva, uma história de desenvolvimento teórico e é importante nós entendermos isso, por quê? Porque a psicologia também tem uma história, então falar de história que a psicologia requer relembrar os caminhos e toda a trajetória que a psicologia teve que passar, teve que enfrentar ao longo do tempo até ser, enfim, reconhecida como ciência. Por que que nós falamos isso? Porque falar da história da psicologia é mergulhar num passado muito distante, então nós podemos dizer que a psicologia ela surge, obviamente com a filosofia, porque a filosofia está ali no berço da ciência, do desenvolvimento da ciência, a mãe de todas as ciências, né? Então falar de filosofia e psicologia é falar de um processo histórico de desenvolvimento da psicologia enquanto ciência e é muito importante nós sabermos isso. Bom, voltando no tempo, nós vamos pensar lá na psicologia entre os gregos, a psicologia filosófica, uma psicologia onde havia uma especulação sobre os fenômenos e sobre a ocorrência dos fenômenos. Por quê? Como não havia comprovação científica até então, lá na época, na antiguidade, vamos dividir assim, o tempo histórico no período antigo, não havia uma comprovação, não havia comprovações científicas para explicar os fenômenos que aconteciam. Então, pensar nesse movimento, pensar em quanto que a humanidade a humanidade se desenvolvia, a gente vai eleger o período, vamos eleger o povo grego, vamos eleger os filósofos gregos como sendo os primeiros, os filósofos gregos como sendo os primeiros psicólogos, vamos imaginar isso, né? Até então. Porque imaginem que pessoas sempre, as pessoas existiam. E lembram, vocês lembram lá no capítulo 1 que eu falei sobre subjetividade? Bom, subjetividade é o jeito de ser, é o jeito de pensar, é o jeito de sentir de cada um, que é associado com aquilo que nós trazemos e aquilo que nós adquirimos do nosso meio ambiente, o contexto em que nós estamos. Vocês estão lembrados? E aí é importante nós pensarmos que o homem, né? Eu falo o homem no sentido genérico, né? A pessoa, as boas pessoas ou um grupo de pessoas apresentavam subjetividades independente da era, do tempo, da época, né? Que elas estavam inseridas. E pensar na subjetividade e pensar nos fenômenos psicológicos, né? Fenômeno psicológico é um termo, assim, um tanto quanto específico, mas pensar nos fenômenos psicológicos, pensar que eles sempre existiram até então. Só que nesse período, vamos dividir aí o mundo lá, a Grécia Antiga, falando com o pessoal da história, né? Pensar na Grécia Antiga, vamos pensar aí nos filósofos da Grécia Antiga, vamos pensar que haviam muitas especulações, tá? Sobre essa subjetividade. E até então, vamos ter o povo grego como sendo o grande contexto, né? O povo grego, os conquistadores gregos, a expansão do mundo grego, como ela se deu até então. E pensar que toda transformação em uma sociedade, ela causa impactos sobre a sociedade. Então, imagina que o povo grego se transformou no povo mais poderoso, né? Do período antigo do mundo grego e que a psicologia, ela teve por berço a Grécia, tá? A psicologia, falando aí, uma psicologia filosófica. E três nomes vão se destacar aí, que eu quero pontuar e que o livro traz pra vocês, né? O capítulo 2 do livro Psicologias. Pontuar a existência de três filósofos. E aí, vamos falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo estes totalmente ligados ao desenvolvimento da psicologia enquanto ciência. E eu vou destacar Sócrates nesse processo, porque Sócrates, e aí vocês vão ler o material e vão perceber que cada um desses teve uma importância pro período. Vamos pensar que Sócrates, ele veio pontuar algo muito específico da nossa espécie, enquanto pessoa, enquanto ser, né? Sócrates veio falar da existência, da razão, do raciocínio, da lógica. E aí, esse processo foi muito importante porque Sócrates veio dividir o homem dos outros animais. Veio colocar o homem como um ser racional, como um ser superior. E esse homem detentor de uma psiquê. A palavra psiquê, né? A palavra psiquê, ou seja, do grego, da palavra psicologia vem do grego. Então, a palavra psiquê, ela significa alma. E aí, nessa época, a psicologia, até então, filosófica, especulativa, ela se confundia com algo mais próximo da religião, algo mais próximo da mitologia. E aí, a psiquê e alma era o que diferenciava os homens, o homem ser detentor de uma alma, ser detentor de uma razão. Então, a psicologia, ela veio crescendo e se desenvolvendo nesse processo. Então, pontuar a importância de Sócrates lá no início da psicologia. Porque Sócrates veio apresentar a ideia de razão e a diferenciação dos homens e dos outros animais. Não sei se vocês conhecem a mitologia grega, né? Mas é muito comum ver nos filmes, é muito comum ver como se confundia o homem e os animais. Se vocês conhecem um pouco a mitologia grega, era muito comum isso. E aí, veio Sócrates e disse assim, não, o homem é o homem e os animais são outros animais, são seres inferiores. Então, Sócrates, quando veio colocar a ideia de razão, ele veio colocar o homem como um ser superior, tá? Possuindo uma razão e possuindo alma. Com o passar do tempo, veio quem? Veio Platão e depois veio Aristóteles, em tempos diferentes, sendo que eles apresentavam ideias complementares, tá? E aí, com a leitura do texto, vocês vão se familiarizando melhor com essa contextualização, tá? Mas eu quero destacar aqui a importância desses filósofos e apresentar nessa época a psicologia como uma psicologia filosófica. Com o passar do tempo, tá? Com o passar do tempo, a Grécia vai perdendo seu poder e vai emergindo uma outra sociedade, tão ou mais importante, né? Que os gregos. E aí, nós vamos entrar num outro período da história, saindo do mundo antigo e entrando agora no mundo medieval. Vamos entrar na Idade Média e lá na Idade Média, né? Se destacava, se destacou a psicologia imperando ali ou sendo controlada ou sendo desenvolvida dentro de um contexto um pouco diferente. Porque existia a ideia do teocentrismo muito forte, a ideia de Deus no centro de tudo. Então, havia uma explicação religiosa muito grande, muito forte para os fenômenos que aconteciam. E aí, não vou me aprofundar nisso, mas é importante que vocês entendam que o desenvolvimento da psicologia, ela atravessou a história, atravessou o tempo, assumindo as características de cada período, de cada tempo, de cada era. E aí, assumindo um papel ali dentro do contexto em que ela ia se desenvolvendo. Então, pensar na psicologia lá na Idade Média, tá? É pensar em uma psicologia religiosa, diferente lá da psicologia grega, da psicologia do mundo antigo, que era uma psicologia filosófica, tá? Então, vamos pensar agora, vamos transitar no tempo, saindo do mundo grego, entrando agora no mundo romano, lá na Idade Média, e vamos entender essa psicologia como sendo uma psicologia agora religiosa, atrelada aos dogmas religiosos, muito fortemente controlada. E aí, nós vamos pensar que até então não existia ciência, né? Era pecado pensar no desenvolvimento da ciência. E os filmes trazem muito isso, tem muitos filmes que podem ilustrar isso que eu tô falando, sobre o poder que a igreja tinha, né? Sobre o pensar humano. E aí, pensar na psicologia era pensar através desse viés. Pensar sobre o desenvolvimento de um pensamento totalmente religioso até então. Então, por exemplo, imagine que na Idade Média você interpretar um fenômeno psicológico, por exemplo, uma epilepsia. É um fenômeno que ocorre no desenvolvimento, que pode acontecer com uma pessoa, mas que hoje nós sabemos o que causa a epilepsia, porque a ciência já avançou e já descobriu. Mas na época medieval, se alguém estivesse tendo um ataque epilético, o que iria, né? Que pensamento que pairava na época? Pairava que aquela pessoa estava endemoniada, né? Porque não existia, não existia a neurologia, não existia a medicina. A medicina, ela era praticada lá de um modo muito bárbaro, né? Então, tem vários filmes. Existe um filme muito interessante que eu quero sugerir pra vocês, que é O Físico. Que fala um pouquinho também do desenvolvimento da medicina, da ciência, dentro desse quadro que eu tô falando pra vocês. Então, assista ao Físico. Voltando pra esse processo, então, a Idade Média, ela vai ser configurada como a Idade das Trevas. Literalmente, nós conhecemos a Idade Média, sim. Então, a Psicologia, ela também vai ser uma Psicologia religiosa, ali, entremeada desses ensinamentos religiosos, desses dogmas religiosos, da ideia de pecado, etc. E aí, é necessário que o tempo vá passando e vamos entrar em uma outra época, após a Idade Média, vamos entrar em uma outra época, que é o Renascimento. E aí, lá no Renascimento, é que a Psicologia vem sendo, vai ser tratada a partir de um olhar menos religioso e mais voltado pro conhecimento. Então, o Renascimento, o próprio nome fala, é renascer, né? Renascer das trevas, aquelas trevas todas que eram configuradas ali na Idade Média, as proibições, a ideia de pecado, ver o corpo humano como sendo sagrado. Isso já não vai acontecer no próximo período, nesse período do Renascimento, onde a ideia do teocentrismo é deixada de lado e o antropocentrismo, ele vai adquirir força. E quando a gente fala de antropocentrismo, eu quero destacar uma figura importante desse período que veio colaborar pro desenvolvimento da Psicologia, que é René Descartes. René Descartes, ele vai ter um papel importante pra ciência, ele vai ter um papel importante porque ele vai afirmar, categoricamente, que o corpo, ele é uma máquina, a ideia de máquina. Ele vai abandonar, ele vai colocar um propósito de visão de mundo diferente, quando ele percebe que o corpo, ele não é sagrado, ele não é a imagem e semelhança de Deus, na ideia que se tinha até então, e vai apresentar uma ideia totalmente pecaminosa, né? Uma ideia totalmente oposta ao que se tinha. E aí, ele vai colocar a ideia do corpo sendo visto como um sistema, como uma máquina. E uma máquina é... uma máquina tem que ser estudada, né? Uma máquina tem que ser observada, todo o seu processo. E aí, começa a haver o desenvolvimento de uma ciência médica, de uma ciência mais experimental. E aí, a curiosidade dos homens, até então, dos primeiros estudiosos do corpo humano, da mente, vai ser uma... vai ser voltado mais pra ideia do corpo. Não mais pra ideia religiosa, não mais pra ideia filosófica ou mística que se tinha até então. Então, é estudar o corpo humano, entender como esse corpo humano funciona, e o desenvolvimento da psicologia, ela vai também nessa onda, né? A psicologia e tudo aquilo que a mente, né? Apresentava e o comportamento observado até então. A ideia do estudo do corpo humano permite, permitiu entender o funcionamento do equipamento biológico. Até então, se entendia a psicologia como sendo a estrutura anímica, a estrutura da alma. E lá, agora, no Renascimento, nós vamos ter uma psicologia, a ideia de mente, sendo agora representado por um órgão específico, que é o cérebro. Então, com os estudos em anatomia que começaram a ser desenvolvidos, o cérebro humano passou a configurar o local onde essa mente funcionava. E aí, a ideia de psicologia e mente vão se conectar de maneira bem forte e, a partir daí, vão andar atrelados e conceber a ideia do psicológico como sendo algo mais estruturado, né? Então, o René Descartes vai ter um papel muito importante nesse processo. A ciência e a crença na ciência, até então, ela passa a ser vista com muita força. Então, a psicologia, ela passa também a acompanhar esse processo. A ciência, ela passa a explicar os fenômenos que aconteciam na humanidade, né? Passam a explicar, por exemplo, os fenômenos que aconteciam na natureza, os fenômenos que aconteciam com as pessoas. Então, a psicologia, ela vem atrelada ao desenvolvimento da ciência também. Vamos acompanhar os períodos, né? Então, a gente está falando final do século XIX, início do século XX, quando a psicologia, ela vai ganhar uma grande força. E isso tem a ver com a economia, tem a ver com o desenvolvimento da busca por respostas para os fenômenos. Então, quando vocês lerem o capítulo, vocês vão perceber que os autores, eles vão destacar que o desenvolvimento da ciência, ele está atrelado ao desenvolvimento econômico de cada época, de cada momento. Então, vai falar do mercantilismo, vai falar do próprio capitalismo. Então, o fomento à ciência começa a ser muito intenso nesse período, nesse momento da humanidade. Então, vamos falar do desenvolvimento das máquinas, vai falar do desenvolvimento dos estudos, e os psicólogos agora, eles começam a ganhar um título de psicólogos até então. Lembrem, lá no mundo grego, os psicólogos eram os filósofos. Lá no mundo medieval, os psicólogos eram os religiosos. Aqui no Renascimento, já vamos ter um... Já vai haver um papel específico para aquele que se interessava pelos fenômenos psicológicos. Então, vamos falar em psicologia científica, lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, com o desenvolvimento da psicologia científica. Tá? Desenvolvimento da psicologia científica, a busca pela razão. E aí é preciso entender o que que é ciência. Nós falamos disso no primeiro capítulo. Que características um conhecimento ele tem que trazer para ser considerado ciência. Nós temos um objeto de estudos, nós temos metodologia rigorosa, temos teorias, temos experimentação. E tudo isso a psicologia vai conseguindo delinear através dos estudos e através do interesse em querer entender o funcionamento do ser, o funcionamento do cérebro e etc. Tá? Então, a psicologia, ela vai ganhando aí corpo de ciência com o desenvolvimento de algumas leis em psicologia. Mas o que vai marcar o início da psicologia científica, que eu quero deixar registrado aqui, é que lá na Alemanha vai haver a criação do primeiro laboratório na cidade de Leipzig, o primeiro laboratório de psicologia experimental que foi criado por Wundt. Então, Wundt é considerado o pai da psicologia científica, ele que vai criar o primeiro espaço destinado aos estudos em psicologia e vai ser lá na Alemanha, na cidade de Leipzig. Então, esse contexto aí é o que vai proporcionar a psicologia ir ganhando status de ciência, a psicologia ganhando destaque no meio científico, porque cada vez mais os estudos, eles vão avançar e vão ganhar uma estrutura científica. Então, vão acontecer vários avanços nesse campo, nessa área, a própria neurofisiologia, o estudo do cérebro, e aí a gente vai ver uma psicologia sendo desenvolvida por médicos, os primeiros psicólogos dessa nova era vão ser médicos, vão ser pessoas com título de médico, e aí os estudos eles vão avançando e vão criando destaque dentro desse processo. Então, vejam só, a psicologia ela vai atravessando a humanidade, ela vai atravessando a história da humanidade e vai ganhando destaque de ciência aqui lá no início do século XX. Então, lá na cidade de Leipzig é o marco para a psicologia científica, com Vundit, ok? E aí nós vamos, quando vocês lerem o capítulo, vocês vão entender e vão fixar melhor, eu estou tentando resumir para o vídeo não ficar muito longo, por conta da dificuldade de anexar os vídeos nos drives, né? Então, nós temos um processo de desenvolvimento da psicologia sendo atrelado a cada contexto, a cada momento em que a psicologia, em que os fenômenos iam acontecendo, tá? E aí vamos falar de três escolas, quando a gente fala escola, gente, são, por exemplo, hoje nós temos várias escolas dentro da psicologia, sub-áreas, né? E aí vou destacar, o livro destaca aqui, as primeiras escolas ou sub-áreas da psicologia vão ser três, que é a escola funcionalista, a escola estruturalista e a escola associacionista. Funcionalismo, o que era o objeto de estudo da escola funcionalista? Era o funcionamento do cérebro, ok? O funcionamento da mente, eles buscavam entender isso muito fortemente. E aí criou-se, concomitantemente ou logo depois, a escola estruturalista. E a escola estruturalista buscava entender a estrutura onde funcionava a mente, ou seja, o cérebro humano, né? A estrutura onde aquela psicologia estava funcionando. E com o passar, com o avanço dos estudos, se formalizou a escola associacionista, que é a escola que vai prevalecer dentro da história da psicologia por muito tempo e que vai dar início ao que nós chamamos hoje de escola behaviorista, que vai se destacar como sendo uma grande área, a psicologia experimental, o behaviorismo, que são os sinônimos, tá? Que vai ser um capítulo à parte, que vocês irão estudar. Mas a escola associacionista, ela veio para entender a associação. Olha o nome. A associacionista estuda a associação e vai ser... Vai ser estruturada a partir dos princípios e de uma lei chamada lei do efeito. Ou seja, a associação entre os estudiosos dessa escola associacionista vão querer entender, compreender a associação entre estímulos. Ou seja, a associação entre a apresentação de um estímulo e o comportamento, uma resposta. Por isso que é chamado lei do efeito. Mas nós vamos trabalhar isso de um modo bem específico no capítulo sobre behaviorismo. E aí, a psicologia, ela vem desenvolver através dessas escolas, novamente vem se desenvolvendo em consciência e vem apresentando um objeto de estudo, vem apresentar teorias, vem apresentar métodos de desenvolvimento e vem apresentar uma série de outras questões para tentar entender a subjetividade, o comportamento humano, tentar entender como o ser humano se comporta, como o ser humano sente, como o ser humano pensa, que é o grande escopo da psicologia, que é o grande objetivo da psicologia, que é entender isso. Entender o comportamento, a subjetividade. E a partir disso vai haver o desenvolvimento de várias escolas, a gente fala escola da psicologia, e aí nós vamos dentro dessa proposta, vamos estudar algumas, né? Nós da psicologia estudamos todas, mas quando se trata de cursos de licenciatura, se propõe apresentar aquelas que podem ser funcionais dentro do trabalho do professor, do pedagogo, enfim, qual a importância de se estudar essas escolas dentro da área da educação, qual a importância de se estudar a psicologia, e todo o conhecimento que a psicologia vem agregar à formação dos futuros professores, é o que eu falei no vídeo anterior, que dentro de uma sala de aula você vai ter subjetividades e comportamentos totalmente diferentes. Então, a psicologia, ela vem possibilitar o professor ter um olhar diferenciado para esse comportamento que está sendo observado. Então, ter um olhar clínico, eu costumo dizer isso, é você poder entender que algo que existe ali, a associação entre uma pessoa com fenômenos que ocorrem no seu contexto de desenvolvimento. Então, a psicologia, e daí é importante você estudar a história da psicologia, que é o propósito desse capítulo, porque permite que você tenha um olhar um pouco diferenciado sobre os processos. Não é estudar a psicologia pela psicologia. Existe uma causa e existe um porquê de se estudar psicologia dentro dos cursos de licenciatura. Então, essa é a proposta, esse é o objetivo maior, fazer com que vocês entendam que todo conhecimento tem uma história, todo conhecimento tem um ponto de origem, e a psicologia tem um ponto de origem, que é o que vai trabalhar esse capítulo para partir do geral. Aí, agora, nós vamos partir para conhecimentos mais específicos, porque nós vamos entrar, a partir do capítulo 2, nós vamos entrar em temas específicos, que são as escolas da psicologia, que são as escolas psicológicas, e aqui nós vamos trabalhar o behaviorismo, que está atrelado à escola associacionista, vamos trabalhar a psicanálise, quem nunca ouviu falar em Freud, vamos falar de Freud, vamos falar de Piaget, quando a gente falar de desenvolvimento, vamos falar de Vygotsky, quando a gente falar de psicologia socio-histórica, vamos falar de escolas bem específicas, e vamos falar de aprendizado, obviamente, por quê? Porque o aprendizado, ele é um processo que ocorre quando existem condições para esse aprendizado acontecer, então nós vamos em busca de tentar entender como é que esse aprendizado, e esse desenvolvimento, quais são as bases ali que estão envolvidas dentro desse processo, bases biológicas, bases comportamentais, que vão permitir que você possa ter um olhar diferenciado sobre os fenômenos e sobre os processos, tá bom? Leiam o capítulo, e ao final, resolvam as questões que são referentes a esse capítulo, ao capítulo 2, tá bom gente? Até a próxima aula!